Fala aí galera, aqui quem falou, vou aí te trazendo pra vocês mais um vídeo de Perisno e galera, queremos ser promovidos, vou virar um Footman. Tô aqui em... tava aqui né, no Hazaka Castle e estamos seguindo o meu Lorde que tá tentando pegar uma caravana, mas a caravana é rápido demais pra ele. Tá rolando uma treta, ele foi que não foi, que não foi, que foi, que não foi. E pessoal, eu também já deixei passar um pouquinho de tempo aí pra agilizar um pouco mais essa parte do jogo e acabei ganhando um torneio, além de ter conseguido também contratar aquele... Esqueci o nome dele, é o primeiro carinha que tava ali naquela cidade amarna. Então a gente tem um Companion, ele vai ficar comigo até eu... quer dizer, ele vai aparecer no exército assim que eu sair desse exército. E pra sair, eu também vi uns comentários, umas dicas, que estavam dizendo que não basta você simplesmente pedir pra sair, você tem que se rebelar de alguma forma, ou... criar uma rebelião, ou desertar. Então os dois jeitos aí, vai deixar esse exército todo, essa nação toda muito puta comigo, mas não tem jeito né, não tem jeito, eu quero levar os itens, estamos aí pra isso. Foram né, ganhar um pouco de XP grátis, porque como vocês viram, o personagem novo nesse mundo não tem vez. A gente dá zero de dano aí ó, dei 12 no cara, ficou muito bom. Mas não tem jeito cara, a gente tem que... Opa! Uh! Ah, zoou cara, roubou minha kill. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele cavalo. Se eu pegar um cavalo, deixa de ser 100% merda e vira só 80%. O problema é que até você conseguir pegar um cavalo, normalmente a treta meio que já tá acabada né. Olha lá, dei dois de dano. Nesse cara aí, dois de dano é muito ainda. Ah... Cadê esse cara aqui? O que que é? Essa mina montada também parece ter uma armadura bem pesada. Eu acho que pelo menos a gente vai conseguir pegar a XP do combate. Não deu pra pegar nenhuma XP extra, mas tudo bem. Com as mortes ali, o que que eu achei? 31? É nóis. Falando nisso, ele deu uma promovida e acabou tirando aí os negócios, né? Que é isso aqui, ferro. Dá pra levar tudo. Escudo. Melhor o deles, né? Então vamos usar isso aqui. Broadsword, shortsword. Tirar com a Broadsword? Sei que aquela élfica lá é meio... Bom, deixa ela nas costas. Mas, ela, infelizmente... Bom... Gostará ter os dois. Infelizmente, é de duas mãos. Ganhei 400 e pouco XP. Deixa eu dar uma olhada. Ó, desertar o exército. Esse negócio aqui eu tenho que fazer. Ou revoltar. Revoltar você precisa ter muito carisma pra conseguir pegar... Deixa eu ver aqui rapidão. Relações para promover nada. Então, assim, ó. Dia... Cadê, 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 cadê? Dia 15. Vai ter a promoção. Retornar para o dever. E a gente tá no 13. Apesar que isso aqui não parece ser muito exato. Mas tudo bem. Dia 15, por aí. A gente pode ser promovido se tiver experiência. No caso, a gente já tem. A experiência é só... Ô, ô, ô. Nossa. O carinha fugiu ali e já era. Vamos lá. Follow. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguns itens legais, né? Legal que ele vai colecionando também uns itens da hora. Agora, infelizmente, eu não posso pegar uma montaí. A única coisa que eu não posso colocar é o cavalo. De qualquer forma... Ô! Como eu ia dizendo. Você pode fazer uma rebelião contra o seu Lord, mas tem que ter muito carisma. Pra poder atrair as tropas. Pra te seguirem contra o Lord. E aí você pega as tropas que, acho que, sobrevivem a treta. Não sei se é uma treta ou não que é. Só que parece que não é pra sempre que você pega. Uma hora eles vão cansar e vão embora. Então, talvez o melhor jeito mesmo seja desertar assim que a gente pegar o rank máximo. E só pra levar os itens. Nossa, sério que eu não dei dano no arqueiro deles? É, cara. Dei dois de dano no arqueiro dos caras. Olha esse alfoide aqui. Ah, nem a pau que eu sei que o negócio aqui vai dar dano. Vou tentar. Deu de mão. Também não dá dano. Vida pendoriana. É assim mesmo. Você começa na merda. E aí não faz nada. Ainda me lembro dos velhos tempos de Professor of Pador caçando o Jatú. Lembram? Ah, o Jatú é fácil. Vai lá caçar ele. Foi lá também um pau. Foi difícil. Mas, pelo menos, a gente conseguia matar, às vezes, alguns e pegar alguns itens um pouquinho menos ruins. Tudo bem. Importante que a gente ganha experiência. Mesmo que seja uma experiência muito triste e deprimente. Ah, aquele bugzinho. E além de experiência, claro, a gente pode pegar arma de uma ou duas mãos. 45 de dano. Um pouco melhor do que essa. Perfeito. Pode mandar. 28. 28 não é bom, não. 6. É pior. 36. Bom. Tem problema, não. Pode mandar aí. Falando nisso. Pode ir em arrows, arrows. Cadê o... Eu não tenho lança, né? Eu não tenho lança. Eu tinha visto também que o equipamento do Legionário, ele não é 100% de chance de ter lança. Eu já vi uns caras que tem lança nas costas. Ah, o Jins. Não. Retornaram ao dever. Eu já vi uns caras que tem a lança nas costas e eu já vi uns caras que não tem. Eles só tem a espada. Acho que isso aqui não vai dar muita treta, não. Talvez os meus cavaleiros consigam terminar antes da gente chegar perto, infelizmente. O que meio que se pode fazer é ignorar. Esses cavaleiros tentaram correr lá para os arqueiros e torcer para achar algum que é uma armadura leve o suficiente para eu conseguir causar dano. Esses caras aí podem esquecer. Ficar atacando eles é só pura zoeira. Tem um cara lá com uma armadura pesadona. Esse aqui era o que eu estava mirando. O cara aqui é certeza que eu não vou conseguir dar dano. Olha lá. Dei oito de dano. Consegui uma kill nele. Seria pura sorte. Vamos ver se o cavalo ali dá para fazer alguma zoeira, não. Que é o cara lá. O cara caiu. Droga. É muita gente. Não dá nem para andar. O que a gente achou? A botinha. Valor não ruim. Subiu a relação com o Império. Tal. O Racon Leônidas. Cara, isso aqui é bom para farmar relação com os lords de um reino. Pera que a gente vai trair eles. Deixar todo mundo puto comigo. Mas não deixa de ser muito bom para farmar. Agora ele vai recrutar mais alguns soldados. E daqui a pouco ele vai sair. Antes dele sair. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu character. Tem como eu ver aqui? Mandante. Vamos entrar no negócio aqui. For Strike. Talvez eu consiga dar algum dano. Não queria upar isso agora. Mas tudo bem. Vamos pegar um pouco de carisma. Eu gostaria de ter Prisoner Management. Não. Vamos pegar... Pathfinder para poder fugir. Talvez. Persuasão. Eu acho que deve ter a ver com a revolta ali. Mas talvez eu não precise. Inventory Management. Cadê? Isso aqui eu tenho zero. Se eu continuar luteando o item. É importante que eu tenha mais espaço. Para carregar mais. Opa. Saiu com alguns soldados a mais. E deixou os prisioneiros no castelo. O tal dia 15. Vocês lembram? Já passou. E ainda não teve promoção. Talvez agora que ele entrou. Num vilarejo. Talvez dê. Não deu. Engraçado. Agora que eu estou vendo o comportamento da IA. Ele só recruta mesmo quando ele entra numa cidade ou castelo. Olha lá. Dá um conceito pouco, né? Será que ele recrutou alguma... Não contei. Parece que tem que perder um. Mas de qualquer forma. Ele só parece que ele entra nos castelos e cidades. Para recrutar. E aí sai com mais. Ele não toca nos vilarejos comuns. O que é interessante saber, né? A gente já sabe, então, com o que a IA de Mount & Blade recruta mais tropas. Finalmente, a opção de promoção. Hakun Heavy Footman. É nóis. Galera. Olha lá. A gente já está no ranking de Heavy Footman. Falta só um pouquinho para chegar no Legionário e ficar com o equipamento mais fodão que a gente poderia ter. Qual que é o equipamento deles? Olha. Interessante que dá para clicar. Hakun Jareds. 55 de longe. Dano bom aí. Só preciso de Power Troll para valer a pena. Ah, um escudo de aço. Interessante. Imperial Gladius. 38. É, ela é bem, bem curta, infelizmente. 45 na cabeça. 56. 37. E 8. Não é uma armadura ruim, não. Deixa eu ver esse cara quanto que seria. Teria um Poliarme. 34. 58. 10. É um pouquinho melhor, hein? Pô, mano. Sacou o Imperial Lancer. O cara aí seria bem legal. Bom, tudo bem. Outra coisa. Já que eu estou aqui, por exemplo, esse Realm of the... Não sei o quê. Acho que é Falcon. Ele tem armaduras excepcionalmente fortes. E caras também. Vocês verem aqui. O cavalo dele não é tão rápido assim. Mas é armadura pura também. A mão dele, mais ou menos. Ele tem dois cavalos, sério? Beleza? No Twilight, putz. Tem um escudão e um porrete. Olha essa armadura aqui da hora. Só que ele é uma... É um reino meio esquisito. Eu não sei se isso aqui é um reino que daria pra gente entrar e pegar os itens dele dessa forma, né? Trabalhando pra eles. Os elfos também tem umas armas legais. 50... Uma mão, hein? 50 de dano. Com alcance legal. Um escudão. Armadura 6. 64 e 27. Com certeza é uma das melhores do jogo. 55 no capacete. Muito bom. É um cavalo. Tem também esse aqui, ó. O Crimson Ranger. Mas isso aqui acho que é mais pra quem quer ser um arqueiro. Tem um puta arco bom aí. Apesar que não é uma má ideia pra pegar esse arco e dar pra algum companion. Mas Elinthor é um bom candidato também a fazer essa zoeira. Eu tinha visto também... Deixa eu ver se eu acho aqui. Era Tourania? Não, não era Tourania. Perisno Dra'hara. Dresdra'hem. Então, eles têm também um Berserker aqui que tem 58, ó. É um pouco menos do que o outro, mas também tem Machado de Arremesso. De qualquer forma, a gente vai continuar com o meu Lordzinho aí e pegar até o último, né? Porque a gente já tá um penúltimo falando isso. Cadê? 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 Report. Ó, eu preciso de 829 XP pra poder entrar na promoção aí pro último nível. O que esses caras tão fazendo aqui no meio do mato? Isso aqui, roxo. Será que é demônio? Hã? É, tá todo mundo vindo aqui. Com certeza deve tá rolando. Aqui é um torneio. Mas é a zoeira. Por que não? Ó, eu posso entrar aqui no banquete direto. O que é que é isso? Acho que é porque eu já ganhei um torneio. Hakun. Deve ser o Imperador Hakun. Quem que é o Imperador Hakun aqui, ó? Aí, ó. 3 pra 5. Beleza. Subiu um pouquinho a relação. Vamos lá. Join the Fist não dá. Então, torneio só a partir do amanhecer. Morning. Vamos lá. Join the Tournament. Galera, dá uma olhada aqui no torneio. Pelo menos eu não vi nenhuma vez que eles me deram um arco da outra vez que eu testei. Então, não tem o risco de você pegar aquele negócio ruim. O lado bom e ruim é que eles têm um pouquinho de armadura, né? Eles dão um pouquinho de armadura nesse torneio comparado aos do Mount Blade comum. Por que isso é bom? Porque você raramente vai morrer com hit, mas o inimigo também. A menos que você seja muito forte. O crossbow também não precisa de muita habilidade pra saber usar. Então, a gente consegue mirar e causar dano com ele. O que é muito, muito bom quando você vem com um na mão. Olha lá. Bem, bem, mas de boa. Ô, doidão. Ô. Ô. É, vamos tentar pegar ele meio do lado. Cara, eu sou muito lento com esse tipo de arma. Ah, se dane. Vai na bilada mesmo. Para de andar. Calma, aqui é Call of Duty. Ô. Agora virou total Call of Duty mesmo. Ô. Mais uma. Ô. G. E vamos fazer isso aí até o fim do torneio. Não é particularmente difícil. Olha lá, meu amigo. Opa. Uh. Depois de uma tão boa, ele deu uma cagada dessa. Essa arma de arremesso aí... Meio preocupante. Será que eu consigo bater a tempo depois de um bloqueio? Até dá. Hum. Cara, como eles têm vidas nesse mod, hein. Tá muito pendureando esses caras. Beleza. Ô, 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 ô. Tá nem aí pra nada. Opa. Opa. Droga. Mas ainda não estamos fora, porque a gente matou bastante gente. Não, a gente tá muito... A gente tá fora. A gente tá fora. Logito, o exército do Lorde já tá meio que aí no máximo, perto novamente. Tá com 154. Vamos ver que ele se operou. E, normalmente, ele tá nessa patrulha, né. Ele vai, patrulha e volta. Vai, patrulha e volta. Às vezes, ele encontra alguém. A menos que o Marechal consiga chamar a gente pra fazer alguma treta aí contra outro reino. Pá. Eu acho que ele tá perseguindo o caravaneiro. Vai, não vai, vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai, 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 vai. É. Pá. Ele tá doidão aí. Não sei se ele vai atrair. Eu acho que deu pau na IA, hein. Olha, Falcon Pride. Ah, esse aqui, eu acho que é aquele reino que eu vi que eles tinham um negócio legal. Seguindo o comandante. 154 contra 88. É uma batalha até que grande. Como é uma caravana, é muito possível que a gente encontre gente que dá pra perfurar. Que tem pouca armadura que dê pra causar dano. Mesmo 20, os cavaleiros também pensam a mesma coisa. Eles já estão lá, lá na frente. Tô chegando, tô chegando. Segura aí. Tem um cara ali no meio que é pegado. Cadê? Ah, é um anão, rapaz. Tá mandando. Chega aí, anão. Ah, eu matei? Não sei. Eu acho que não. Bom. O que tem aqui? Tem esse cara aqui. Ah, peguei! 303 XP, boa! Eu acho que com essa eu consegui garantir a minha alfada, hein. Tá, tem um bando de carinha espalhado. Passíveis, vitória. Ah, 45. Uau, boa. Dark Corsair. 50 de XP não, né, de velocidade. Tem esse lame, não sei o que. É meio lerdo. Mas tem uns itenzinhos legais, viu? Tem uns itenzinhos legais. Esse negócio aqui de mendigo, não. Não vou levar. Tô de boa. Ah, tem alguma coisa de mendigo aí? Tem um porrete 144. Bom, vale menos. Tudo bem. Peguei aí as coisas. E só vai, ó. 700 e pouco XP também. Certeza, pessoal. Agora é questão de esperar aí pra receber a promoção. Aí a gente vai pro último nível. Eu gostaria muito que ele parasse numa cidade grande. Não, não, não. Isso aqui não conta. Pra mim poder fazer a venda dos negócios antes da próxima treta. Eu acho que ia facilitar aqui. De que dia aquele reino lá? Pera aí. Agora eu curiosei. Ali, ó. Ah, dos carinhas do deserto. Eu achei que eram os demônios aí que... Era roxão? Faz sentido, né? Ah, minha parte consumiu um pouco de comida. Reconhecimento. Racon legionário, galera. Racon legionário. Pera aí, pera aí, meu filho. Pera aí. Deixa eu dar um negócio aqui aí, ó. Racon legionário. Então a gente tá com 45 aqui na cabeça. Não. Tá com um pouco mais agora. 56 no peito. Nada mal. Precisa de 16 de força. Eu tenho. 37 na bota. Realmente acho que é a melhor que eu tenho. 8 na mão. Não tá nada mal. Gladius Imperial, cara. Ela é bem rapidinha. Ela precisa de pouca força. Talvez ela seja bem rápida por causa da questão da força. Não sei. Aparentemente ela é melhor pra enfiar do que pra cortar. 40. Realmente, as Gladius eram melhores pra estocar do que pra coisar. Ah, Racon Jarids. Nada mal. Muito mal. Muito, muito mal. E... Aquela espada, 45. Tá, pra cortar essa aqui é melhor. Mas... Mas... Aquele negócio que eu gostaria de me livrar dele. Lança de EMS 47. Eu tinha uns Jarids aqui também. Aqui, ó. Bem de Capão Jarids. Melhor do que nada, né? 52, 55. Um pouco mais lento. Mas é... Bem, bem, bem parecido. Não tem problema nenhum. Eu tô sem escudo, cara. Usar esses dois aqui. Será que é melhor ou... Deixar a espada reserva? Acho que eu não preciso mais de espada reserva. Vamos usar essa... Essa Gladius. E ver se ela é boa ou não. Mas, galera. A gente chegou, então, no último nível. A última coisa que eu preciso. Opa! Dá pra entrar na cidade. Marketplace. Vou fazer uma venda geral aqui de tudo. Quanto que eu tô de grana? 5 mil, né? O torneio que eu ganhei me deu uma grana. É bem parecido com o Pandor. Dá uma grana violenta quando você vence. Ah... Vou vender quase tudo. Eu não quero vender tudo. Inclusive, ó. Esse negócio... Bom, dane-se. Eu quero manter aí algumas coisas para os possíveis companions que eu vou... Que eu vai encontrar. Short sword pode ir pro saco. Hermitage shield. Ah, melhor que nada. Mas, sei lá. Eu tenho um lame leather charger. Cara, esse lame aqui não é bom, não. Não é nada bom, não. É cor, sei lá. Corre 50. Muito melhor. Fiz essa venda toda. Acho que tá bom. Armaduras. Uau. Gostei dessa aqui. Olha. 64. 19 de força. 103 mil só, né? Só isso. Mas gostei desses designs aí. E pena que eles não dão pra gente. Ok. Horse tem algum especial? Não. Goods. Opa. Mapa de Draken. Com. Isso aqui é pra quem tá jogando com aquele negócio, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada na taberna. Às vezes tem alguém especial. Awesome broker. Wanderer. Ashik. Cenário skirmisher. É, não tem nenhum companion, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada, né? E a porta não abre. Ok. Vou sair. E galera, me digam aí. Então, eu vou, eu acho que desertar no episódio que vem. E aí a gente vai sair e poder ir pra qualquer lugar. Muita gente tá falando pra ir pro servir os elfos. Pra ganhar algumas tropas e tudo mais. Relacionados a eles. E algumas pessoas falaram de procurar os anões. Então, digam aí. Onde vocês gostariam que eu fosse. Ou também, ó. Deixa eu passar aqui no mapa. Não precisa falar também o nome do lugar, né? Só pode falar a cor. Até porque ninguém sabe quase nada do mapa, né? Tem os caras do deserto. Tem os reinos pequenos ali. Tem mais uns negócios mais pra lá. Aqui, ó. Tem os vermelhinhos. Tem os elfos, que são os verdes. Deve ter coisa ali pra explorar. Quase certeza. Mas isso aí é mais interessante mais pra frente. Muito provavelmente vai ter desafios que precisam de exércitos maiores. E tem esses carinhas, ó. Realm of the Falcon. E... Kailar Federation. Certo, pessoal! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. E por enquanto é só. Valeu. Falou. Tchau, tchau.